Quando eu lá no céu chegar Glória vou cantar No lindo país Viverei esquecido daqui O anelo de minha alma é imorar ali Pelos hinos, pelas canções de amor Sei que cantarei juntinho ao meu Senhor Os sofrimentos que sempre tenho aqui Nunca mais terei Lá não se conhece dor Porque lá é tudo por amor Gozo sobre gozo Na presença de Jesus Porque lá é tudo por amor Gozo sobre gozo Na presença de Jesus Sei que estou nesta vida aqui Numa existência que pode perecer Mas no dia em que eu parti Vou viver pra sempre Sem nunca morrer Por isso é porque aceitei O Senhor da vida E a vida ganhei O maior prêmio A maior dedicação Gravou pra sempre Dentro do meu coração Lá no céu É tudo por amor Gozo sobre gozo Na presença de Jesus Lá no céu É tudo por amor Gozo sobre gozo Na presença de Jesus Lá no céu Lá no céu Lá no céu Obrigado.